Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Josué da Conceição. E hoje eu quero despertar em você duas palavrinhas muito importantes. Comprometimento e dedicação. Como que estão esses dois conceitos na sua vida? Será que você está tendo mais comprometimento, ou mais dedicação, ou está equilibrado? E aí, me fala, você costuma dar ibope a coisas que vão te trazer retorno, ou não, no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia? Então, assim, muitas pessoas se perdem no sentido de dar atenção a coisas que não vão ser o que? Relevante para a vida dela. Então, como está sendo o seu progresso para o seu sucesso? Como está? Eu vou falar sobre dois conceitos aqui, sobre conteúdo sem produtividade e conteúdo sendo produtivo. Tá? Ah, Josué, como assim? Olha, hoje, eu tenho observado que muitas coisas fúteis explode nas redes sociais, faz sucesso na mídia. E muitas pessoas estão ali dando ibope para esse tipo de cenário, esse tipo de ações, que não vai trazer nenhum retorno. E acaba perdendo seu tempo, né? Muitas coisas, assim, palhaçadas, músicas que não vai trazer retorno, ações que não vai trazer retorno. E a pessoa fica ali dando atenção. Eu não vou citar aqui porque é antiético. Porém, é muito válido eu comentar sobre esse cenário o meu posicionamento, tá? Então, assim, uma pergunta. Você está ganhando dinheiro com esse tipo de conteúdos sem produtividade que você está dando ibope, dando atenção? Ou você está gastando seu dinheiro fazendo votação, a sua energia, a sua luz, o seu tempo? Então, e aí, será que está sendo bom para você? Né? Então, eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma informação que eu vi no noticiário. Que teve um casal que, por causa de time, um esposo tirou a vida da sua ex-esposa na frente de duas crianças. Olha só que situação. Por causa de jogo. Então, assim, não estou falando que o jogo é uma coisa ruim. Não. Mas se a pessoa não tiver o equilíbrio, não tiver o consenso, o pensamento ali dele, né? Em relação àquele conteúdo, sim. Aquele conteúdo, de fato, ele pode deixar se perder. Então, esse parênteses não quer dizer que o jogo, ele é um conteúdo sem produtividade. Porque o jogo, ele tem várias coisas boas. Mas se a pessoa não souber lidar nesse contexto, né? Que é o perder o equilíbrio, né? E tudo mais. Ele pode acabar cometendo uma besteira e tudo mais. Fechando o parênteses, voltando. Conteúdo produtivo, né? Quanto tempo você passa se aperfeiçoando, né? Com a leitura, com os estudos, né? E buscando um emprego. Procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. No seu trabalho ou em família, né? A leitura, ela mexe muito com a pessoa. Ela ajuda a pessoa a melhorar em vários aspectos. Na fala, né? No conhecimento. Então, isso é muito importante. E tem estudos comprovados em relação a esse contexto, tá? Atividades físicas. Você está se importando com a atividade física em relação à sua saúde? Busque mais conteúdos que envolvam esse contexto, tá? Eu espero que eu tenha contribuído nesse âmbito de informação para a sua vida, tá? E eu vou deixar aqui nos comentários mais detalhes de quem é o Josué. Onde você pode encontrar informações sobre Josué. E informações sobre outros temas, tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.